ação de melhorias na iluminação pública, asfaltamento das ruas, na coleta dos resíduos domésticos demais na comunidade de águas e areias brancas, de autoria do vereador Adair Lopes de Sousa. Projeto de lei 055-2016 que dispõe sobre a denominação da rua José Martins Pena, de autoria do vereador Chiquinho do Planalto. Peço aos vereadores que tomem assento o seu devido lugar, conforme o inciso 1º do artigo 142 do regimento interno, permaneça sentado aqueles que concordam com a matéria lida. Declaro aprovada a indicação 679-2016. Antes de passar para a discussão, a votação do projeto de lei 050, eu gostaria de ouvir dos vereadores se a gente adia ou não. Na reunião lá no gabinete, Osmar Santos queria algumas alterações nesse projeto. E cabe a nós se a gente adia ele ou não. Então gostaria que cada vereador desse a sua opinião para que a gente possa continuar. Sr. Presidente, minha palavra é o Henrique. A verdade é o seguinte, eu ouvi aqui atentamente a conversa do vereador Osmar que realmente nós não estamos aqui para prejudicar a próxima legislatura. Para nós será um prazer... E ajudá-los, e não atrapalhá-los. Veja, ele mencionou as suas assessoras, mas o que eu quero é que a nova legislatura tenha na consciência, pelo menos para saber, as sessões que eles vão pegar para trabalhar. Por exemplo, o senhor é um assessor, por exemplo, ele tem que ser praticamente um técnico na saúde ou na área social, alguma coisa que ele venha trabalhar para ajudar esse vereador. Então, eu, fora nenhuma, eu não quero atrapalhar, eu quero colaborar. Se o senhor achou que realmente tem que ser retirado para ser votado na próxima reunião, eu não vejo problemas, nós queremos é ajudar e não atrapalhar. Muito obrigado, senhor. Gostaria de ouvir demais vereadores. Presidente, boa noite. Boa noite à mesa, boa noite novos vereadores, o público aqui presente. Eu gostaria, senhor presidente, de manifestar, nesse caso, a retirada do projeto, só em respeito ao vereador Osmar. ...em respeito, né, por não estar adiante esses dias do governo de saúde, para que ele possa analisar melhor, né, identificar as suas propostas e trazer essas propostas para esse livro, como foi abordado lá com o nosso advogado e procurador, do professor Alessandro, então, em respeito a esse tempo que ele não esteve presente, vendo que possa ser possível fazer alguma modificação, eu sou favorável a retirada, fazendo esse tempo para análise e outros operadores, também, caso, queiram fazer alguma modificação conjunta aí. Só envio que o Adagir já tenha uma sua manifestação. Não gostaria de ouvir os demais. Vou chamar por nome Antônio Donizete. A gente adia o projeto ou mantém aqui para votação? Diz isso do senhor presidente. Eu venho aqui, eu fico aqui essa noite toda, a semana inteira, nessa cadeira. É o resto do ano, o que eu só quis dizer, eu estou aqui para votar, eu estou aqui para fazer o melhor, os novos vereadores e eles que estão aqui. Para mim, se a maioria concordar de deixar, eu vou ficar, eu estou do jeito que quiser. Mas se for para melhorar o projeto, eu concordo em retirar. O que eu quero é somar. Tá bom? Obrigado. Devido à fala do Osmar na reunião que tivemos no seu gabinete, eu concordo em retirar, que se algum vereador tem dúvidas, é melhor que se analise para não arrepender depois do seu voto. Cláudio Kennedy. Senhor presidente, até mesmo pela ausência do pastor Giovanni, do Edinho, que são vereadores, peças importantes nessa nossa legislatura que está se findando, e eu quero dizer que, como eu disse na outra reunião, eu, além de desejar do fundo do meu coração, uma boa sorte para os vereadores que foram reeleitos, para os vereadores que foram eleitos, porque eu quero Nova Serrana cada vez melhor. Eu ainda quero e vou continuar sonhando com essa Câmara do jeito que eu sonhei. que o poder legislativo, a Câmara Municipal de Nova Serrana, seja verdadeiramente um poder legislativo. As pessoas têm que parar de achar que aqui o dinheiro é gasto de qualquer jeito, que aqui não tem prestação de contas, que aqui não tem gente séria, que o que eles vão lá no portal da transparência e vê lá é o que está gastando e não. Muitas vezes foi licitado, mas não gastou o dinheiro, está aqui. Então, as pessoas têm que entender melhor o que é lei orçamentária anual. Então, nós vamos votar um projeto que vai dar uma direção para a próxima legislatura, para os vereadores trabalharem. Então, acho que tem que ser analisado por todos os vereadores, e creio que o senhor, vossa excelência, deveria convidar para essa reunião também os vereadores que foram eleitos. Os reeleitos já estarão aqui. Então, acho de grande importância, porque eu jamais vou votar um projeto nessa casa para cortar recursos, para atrapalhar a vida de quem quer que seja. Então, eu sou a favor que seja adiada essa votação, que seja discutida. Uma semana, enquanto nós estivermos aqui. Acho de grande importância. Eu sou a favor de adiar o projeto. Obrigado. Adilson Pacheco. Sr. Presidente, gostaria de dizer que esse projeto passou em nossa comissão, e a nossa comissão, o que achou pertinente, nós fizemos alterações. Então, nós analisamos, viu o que precisava de ser mudado, e foi muito bem analisado. Então, eu me sinto hoje, Sr. Presidente, preparado para botar esse projeto. Então, para mim é indiferente, se vai botar ou não. Mas o 9 BH 12 Mar Santos tem dúvida e quer fazer as alterações, para mim é indiferente. Eu quero registrar aqui, se for para votação, estou preparado para botar esse projeto, mas também se for para retirar e botar na próxima semana, para mim é indiferente. O trabalho que a gente tinha que fazer na nossa comissão, da qual eu sou relator, e foi feito, e muito bem feito, então, para mim é indiferente. Se for tirar, eu acompanho aí o vereador, se for para votação também, estou preparado para votar. Nós já temos aí um resultado, mas em respeito aos três vereadores, ali, Luiz, Chiquinho e Juliano, gostaria de ouvir a opinião deles também. Presidente, como a maioria optou pela retirada do projeto, eu vou, de acordo com ele, está bem. Presidente, nós, pela comissão nossa, mostrou três organizações do projeto, eu, 10 e 1. Eu acho que eu tive que te analisar o ano de dizer, então, o público não estaria hoje, eu estou me ouvindo. Presidente, eu, o respeito ao vereador Asmar, como eu não tenho presente, eu vou acompanhar a maioria, com dúvida, melhor ou não. Não vai ter muito tempo para a gente finalizar esse projeto, então, tenho certeza, e eu estou preparado para votar. Eu, hoje, eu votaria, mas, agora, a última hora, o respeito ao meu vereador, como eu não tenho presente, eu acompanho a maioria. Nós obtemos aí um resultado, foi quebrado o protopólio, que isso não está na pauta, essa discussão aí, se o projeto é adiado ou não, mas, sendo um cara democrata, eu achei melhor ouvir os demais vereadores, para que eu não venha tomar a decisão sozinho. Então, nós vamos adiar esse projeto. Projeto esse, de grande importância, é um projeto que é o caminho para a nova legislatura, para o próximo ano, é um projeto de sistema importante. Então, a gente vai adiar, acredito eu, que nós temos que fazer uma reunião extraordinária, por terça-feira, é reunião solene, então, não há projeto a ser votado. Acredito eu, que nós vamos fazer uma reunião extraordinária, exclusivamente para esse projeto. Antônio Donizete, tem a palavra. Presidente, eu quero só reverter uma pergunta que o novo vereador Luiz me fez, que é um lugarzinho bem rônico, quem foi pastor cambordeiro, eu quero fazer a mesma pergunta, vereador. Você também sabe quem foi João Rodrigues Pinto? Você me deu um todo jeitinho rônico, né? Você também sabe quem foi? Eu, assim, senhor, desculpa, o diretor, o senhor pensa dessa maneira. Eu, você fala assim. Mas eu fiz essa pergunta, porque o senhor colocou que as comissões que se tinham analisado, se tinham analisado, não passou projeto no plenário. Aí, eu me senti na vontade de perguntar quem seria... E eu também não sei. Não sei se eu tiver vontade, você também não sei explicar quem é o João Rodrigues. O senhor está certo. Obrigado. É isso. Certo. O nosso jurídico que está passando aqui para mim é o nosso regimento, no artigo 110, fala que os projetos do plano plurionial do orçamento deverão estar decididos até a primeira reunião ordinária de dezembro. Então, nós, como terça-feira que vem é reunião solene, nós não temos mais reuniões. Então, com certeza, nós temos que fazer reunião extraordinária. Então, nós vamos discutir o projeto conforme o Osmar pediu. Estamos marcando em breve essa reunião extraordinária. E não vamos esconder nada de ninguém. Está certo? Gostaria de agradecer os vereadores presentes, Ricardo Tobia, Chanel, vereador eleito para a próxima legislatura, também a imprensa, os servidores desta casa, também os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Não havendo outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Obrigado. Obrigado.